Boa noite, turma de mineração. Quem vos fala é Dionísio, professor da disciplina de Lavra. Vim trazer para vocês um trabalho extra-classe, onde nós vamos desenvolver uma pesquisa documental individual em formato de resumo com no mínimo três laudas, onde imagem, tabelas e gráficos não contam nesse contativo sobre prospecção mineral para ouro, relatando os seis principais passos da prospecção, que são eles. Primeiro passo, análise de dados geofísicos para mineral ouro. Segundo passo, solicitar autorização de pesquisa pelo DNPM ou ANM hoje. Terceiro passo, mapeamento geológico. Quarto passo, amostragem de sedimentos decorrentes para minerais pesados. Quinto passo, amostragem de rochas, solo de prospecção mineral para ouro. E sexto passo, sondagem e definição de jazida e depósito. O que é que eu quero com isso? Que vocês pesquisem, coloquem no papel, tudo bonitinho, no formato da BNT. Lembrando que o nosso colega Paulinho já nos passou aqui, mas eu vou passar novamente para que não haja dúvida. A BNT pede que os trabalhos sejam com papel A4, cor branca, fonte Time New Roman, tamanho 12, cor preta, itálico deve ser usado, palavras em outros idiomas, margem direita inferior com 2 centímetros, esquerda superior com 3 centímetros, parágrafos e espaçamentos 1,5 entre linhas. Ok, pessoal? Fico no aguardo aí, aproveitem esse recesso, estudem bastante para quando nós voltarmos, voltarmos com gás total. Abraço a todos.